E aí galera, aqui é o Gabriel, trazendo mais um vídeo aqui, que tipo, apareceu do nada, tipo, eu só cheguei, cliquei pra cruzar, e foi, aí deixei lá e esperei cruzar normal, sabe, aí cliquei, e fiquei jogando, desde anteontem, quer dizer, desde ontem na verdade, aí quando eu vejo que o anteontem teve uma... Não, ontem na verdade, teve uma promoção, pra tu evoluir a incubadora, e eu tinha o dinheiro, eu evolui, eu cliquei, e do nada eu vejo esse Hinex aqui, é, eu sei que não é aquilo tudo, mas tipo, eu tava louco pra ter ele, só pra ter mesmo, sabe, mas ali, ele tá completinha, normal, Mas tipo, eu só cliquei e, pra cruzar, também, aí, log de procuração, eu usei o, o iPug, e o, merda, e o Polk, que é o nome que eu dei pra ele, aí fez o Hinex, tipo, nossa, que coisa, E tem essas outras coisas que eu fiz, que era só pra ganhar o negócio de evento mesmo, aí eu fiquei, caraca, meu irmão, tem como isso, aí eu fui ver, até achei que era esse daqui, ó, Peraí, eu achei que tinha sido esse daqui, deixa eu ver, não, aqui, ó, tipo, de relance, eu pensei ali que era esse, por causa do ovo, deixa eu ver, deixa eu ver se tá aqui, aqui, ó, Não, não, na verdade não, eu me confundi mesmo, só, só que eu passei ele de relance, e do nada eu vejo ele, aqui, mas fica aí, ó, pra vocês, caso alguém queira e não tem ainda, fica a dica pra vocês, É um iPug, e um, cacete, é aí, ó, um PewDiePug, um Xpug, quer dizer, Xpug, e um, cadê ele aqui, aqui, e um Pandaken, ah, um Xpug e um Pandaken, pronto, é só isso que eu queria fazer hoje mesmo, e falou, fiquem com Deus, até, até mais. E aí